A gente vê que a gente tem convivido ultimamente com a falta de coro. Hoje nós temos um coro muito favorável, 54 parlamentares, e a gente percebeu que os ânimos começaram a se alterar nos bastidores, entre eles, articulações, suspenderam a reunião, e aí o coro foi desfeito, e aí a reunião foi desconvocada, foi também desconvocada, e o nosso projeto acabou não sendo votado, mesmo tendo um coro. A informação de alguns deputados é que é problema com o projeto dos membros do Ministério Público, que são os procuradores, os promotores, e não com o projeto de servidores, tanto do MP quanto com o nosso. Mas nós não podemos, então, estar no meio desse embate, se é que o problema é esse. Então o que nós queremos é mobilizar a categoria, porque está em cima da hora, está aproximando o recesso, para que agora a gente não vá mais mandar e-mail para o deputado. Nós vamos ligar para os gabinetes do deputado, hoje no site dos sindicatos. Nós vamos publicar o telefone de cada gabinete, para que a gente ligue para os gabinetes, e aí eles possam nos ouvir. Nós vamos ligar para conversar com os gabinetes. Nós queremos que se paute o projeto, que ele seja votado. São valores insignificantes, e que nem para os copos públicos. E aí a gente já tem essa dificuldade para aprovar R$ 450, no máximo que era o judiciário, no caso do MP. Então a gente quer, não podemos ficar mais sendo empurrados nessa situação, porque se acabar esse mandato, nós corremos um risco muito grande de não ter aprovação no ano que vem. Então vamos ligar para o deputado, pedir para aparecer, ter boro, e que se o problema for com outro projeto, que inverta a pauta e vote o nosso primeiro, para que a gente não tenha que passar mais para esse problema. É muito importante essa união do nosso aqui, do sindicato. Liguem, porque o e-mail, como a Sandra falou, é mais complicado do que o CCB. A ligação, eu sei que tem muitos servidores, tanto do judiciário quanto do Ministério Público, que são ligados a deputados e suas bases eleitorais. Esse é o momento de estar ligando para os deputados, cobrando para que eles se votem. Nós vamos tentar também, se é realmente um problema do PM e dos membros, de pedir a inversão para que vote os nossos projetos. Mas o mais importante agora é a mobilização de todos os servidores, tanto do judiciário quanto do Ministério Público, para conclamar os deputados a vir e votar. Nós precisamos de quórum aqui. E não só de quórum, porque hoje nós tivemos 54 deputados e na hora de votação, 35. Então, contamos com todos vocês. O apelo para que toda a categoria, do Ministério Público e do Judiciário, dos três, dos quatro sindicatos, para que intensifique junto aos deputados, ainda mais suas bases eleitorais, com a marca, com a região, para convencer que dê quórum, que haja vontade política para o projeto. O que não houve hoje foi vontade política, porque havia quórum e não deliberaram nenhuma matéria de nossos endereços. Então, agora é um esforço final, porque temos um mês, praticamente, só de trabalhos, ou três semanas úteis, para conseguir aprovar esses projetos. Se acaso não conseguirmos, é pouco provável que o futuro seja colocado em pauta e consigamos aprovação. Então, o esforço final, é uma força tarefa, né? Todo mundo fazer as ligações com os deputados, principalmente aqueles que vocês conheçam e nos quais tenham votado, porque é a sua base.